Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje a gente vai fazer um exercício de técnica muito legal que é tocar os arpejos de um jeito rápido. Eu sempre faço isso com os meus alunos e é uma mentalidade que eu tenho aqui no meu canal que é não ficar passando muito exercício de técnica. Eu gosto muito de praticar técnica tocando coisas do campo harmônico, escalas, arpejos, músicas. Eu acho que isso ajuda muito a técnica a melhorar. Tem muita gente que faz aqueles exercícios, aquelas coisas assim. Eu acho que eles são importantes no começo, mas depois de um tempo que você já consegue tocar as coisas eu acho que vale a pena você usar as próprias coisas que você vai tocar como algo técnico. Ou então às vezes pegar um pedaço da música e isolar uma frase, isolar um pequeno trecho e ficar repetindo ele para você desenvolver alguma técnica ali. Então uma coisa que eu gosto bastante de fazer é fazer os prototypes dentro do campo harmônico com padrões. É um exercício que cansa bastante, ele vai elevando a tensão do corpo, você treina bastante. Você viu que dá para fazer com alguns ligados, mas dá para fazer sem também. Dependendo do arpejo que às vezes eu acabo usando o ligado para dar uma descansada na mão e para ajudar na articulação também. Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado. Você está no canal certo para aprender baixo desde o começo e se tornar um baixista consciente. Tudo o que eu peço em troca é que você curte e compartilhe essa playlist. Vamos fazer ela bombar para que ela seja longa, duradoura. Então aqui no exemplo eu fiz o campo harmônico de Sol maior. Sol 7 mais, Lá menor 7, Si menor 7, Dó 7 mais, Ré 7, Mi menor 7, Fá sustenido, B diminuto e Sol 7 mais. Se você não sabe isso, volta. Tem várias aulas aqui ensinando o campo harmônico e ensinando os prototypes. É o que você precisa saber para você conseguir fazer esse exercício aqui. Então o que eu faço? Eu pego pela sétima. Então daí eu fiz os padrões com os prototypes. Eu toquei o campo harmônico com o prototype, que é sempre começando pela sétima. Ah, para quem não sabe, esse nome prototype foi eu que inventei. Só um jeito de ensinar os arpejos. É muito comum, né? Distribuir os arpejos pela terça, pela sétima. Aí eu dei esse nome carinhoso para ajudar meus alunos. Sempre quando eu vou mencionar esse tipo de distribuição, aí eu chamo de prototypes. Eu nomeei isso. Mas não é um nome oficial. E aí tem o padrão, que são três notas e você sempre vai começar da próxima. Então começa da sétima. Começa da fundamental. Começa da terça. Começa da quinta. Começa da sétima. Começa da fundamental. Então como ficou o padrão? Começa na sétima. Fundamental. Sétima. Fundamental. Terça. Fundamental. Terça. Quinta. Terça. Quinta. Sétima. Entendeu o que eu faço? Então eu sempre vou tocar três notas e começar a partir da próxima. Então ficou ó. No lá. Então ficou. Sétima fundamental. Sétima fundamental. Terça. Fundamental. Terça. Quinta. Terça. Quinta. Sétima. Quinta. Sétima fundamental. Sétima fundamental. Terça. Fundamental. Terça. Quinta. E é legal pra ganhar velocidade Porque aqui não tem como dar migué Não tem como ficar fazendo ligado Tocar uma nota e sair três Não tem essas, tem que tocar tudo Pratica isso Então vamos fazer juntos Pega o baixo e vamos tocar bem lento Pra você aprender Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Eu tô fazendo aqui meio rápido, eu tô fazendo no meu limite Que é assim que se faz exercício de técnica Você faz, tipo assim, o máximo que der Até você quase errar, até quase ficar ruim Claro que não pode fazer Muito acima da velocidade, tipo, sei lá De um jeito que saia sujo, né? Por exemplo, não tenho condição de fazer nessa velocidade agora Nesse momento, mas o que eu preciso fazer? Ficar uma tarde inteira, de repente eu consigo chegar aqui Então é isso, faça exercício de técnica Sempre no limite que você consegue Faz o mais rápido que dá Até quase tá errando Esse é um jeito que você vai conseguir evoluir E você vai conseguir aumentar a sua velocidade no baixo Você reparou que dá pra tocar ligado, né? E dá pra tocar tocando mesmo Tocar tocando é Tocar todas as notas, eu digo, né? Ou Qual que é o certo? Os dois, pratica os dois É legal você saber fazer o ligado E é legal você tocar tudo No baixo, às vezes é legal Você Metralhar, né? Pra até mostrar o som constante E às vezes não É legal você tocar algumas coisas ligadas Que é pra você poder articular melhor o seu som E fazer uma coisa mais parecida Com uma coisa mais musical, né? Porque ficar tudo Também às vezes pode deixar o som muito duro Fica muito duro, né? Às vezes você fazer com ligado Pode dar mais leveza no som Tá bom? Então é isso Muito obrigado quem ficou até o final Valeu E até uma próxima